Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Comidas que Encanta, meu nome é Mike, eu sou o alemão de cozinha e hoje a gente tem uma receita que eu também já fiz várias vezes e levou para as pessoas para comer em casa e eu vou falar, as mulheres adoram, então eu vou fazer hoje uma salada de arroz. E como se faz isso? E o que nós precisamos? Vou mostrar como sempre. Para o nosso salário de arroz, precisamos de arroz, eu tenho aqui o arroz parabolizado, 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 parabolizado porque ele precisa ser soltinho, tá? Ele está soltinho, né? Já cozido, 300 gramas, ok? Então precisamos de 150 gramas de mortadela, 180 gramas de queijo, mussarela, 4 fatias de presunto, aqui uma maçã dessas massas, vem de verde. Maçã. 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 Isso. Verde, né? Desses verdes, né? Aham. Porque ela é mais ácido, precisamos dessa. Muito bom. Precisamos também, uma cebola roxa, uma pequena, um pimentão, alguns ramos de salsinha, aqui eu tenho pimenta preta, sal, aqui eu misturei um pouquinho de vinagre de álcool com vinagre de tinto, tá? Hum. De tinto, né? Aqui eu tenho suco do meio de limão, do meio de limão, tá? E azeite de oliva. E vamos começar. Maçã lavado. Vou cortar, olha lá, assim no meio, né? Ok. No meio. Vamos tirar aqui nossa, o caroço, né? O caroço? Cementos. Cementos, ok? Que eles não precisam. Eu já vou cortar assim em fatias, eu vou só mostrar pra vocês, né? Então, como tu vai cortar? Cortar em cubos. Cubos, desse jeito aqui. Tá? Isso eu vou fazer agora primeiro. Tu vai deixar a casquinha. Casquinha fica lavado, né? É boa, tá? Desses cubinhos mais ou menos, ok? Maçã tudo cortadinho, tá? Hum. Colocar aqui na minha tigela. Só. Agora vamos em seguida direto colocar nosso suco de limão. Um pouquinho. Pra não deixar ficar preto, né? Isso mesmo. Vou pegar aqui um. Arrugosa mesmo. Esse aqui. O que vai ser misturado mesmo. Tudo. Misturar um pouquinho, tá? Uhum. Eu acho essa vasilha um pouco pequena. É. Como sempre, né? É porque nós somos só três. Então, a gente nunca tem noção quando é muita comida. Mas que nos faz tempo há vários dias. Ela leva junto em umas festinhas. Então, precisa ser uma porção mais avançada. Aham. E a gente nunca entende. Mas eu acho que vai dar certo. Hum. Não tem muita coisa assim. Ai, mas ainda tem o queijo e o coisa. A edição volume. É. Mas isso aí. Qualquer coisa tu troca. Sim. Qualquer coisa eu troco. Então, eu vou começar a misturar já um pouquinho aqui. Né? Vamos lá. Agora vai ter dias mais quentes, né? É. Começou a partir de ontem já começar a fazer um pouco mais de calor aqui pro sul, né? É. Então, uma salada dessa é legal. É. Hum. Refrescante. É. Refrescante e... E pra lá pra cima que tá verão, né? Pra cima do Brasil. Então, um pouquinho não está vista por todos os brasileiros. Pra todo lugar. E também pro pessoal da Europa que te assiste também que tá verão. Isso mesmo. Só. Vamos pegar o pimentão. Cortar. Também tá lavado, né? Como precisa ser. Aqui, presunto em fatiazinhos e mortadela em cubinhos. E vamos também misturar. Como vocês já conseguem perceber, eu tirei um pouquinho a rosa porque não deu. Como eu avisei, não ia dar. É muita coisa, gente. Sim, sim. Então, se você tem um desse grande, um bowl desse transparente grande, um bowl, como é que diz em português? Uma tigela dessa grande, né? A gente não tem, gente. É porque a gente não faz essa quantidade de comida, entendeu? Aceitamos doações. Não, mentira. Mas assim, porque também a gente não tem muito lugar pra guardar as coisas. Mas assim, a gente não usa coisas super grandes porque a gente não faz essa quantidade de comida, entendeu? Então, geralmente a gente tem as coisas médias. Agora eu vou tirar aqui umas folhinhas de cebolinha e também vou picar e colocar nessa mistura, tá? Salsinha cortadinha, misturada também na nossa salada de arroz. É, a parte boa de não ter tomate é que não vai estragar tão rápido, né? Não vai estragar e não vai assim ficar suco molhadinho, né? É uma coisa mais seca, assim. Mas é um bom acompanhamento. Eu acho também... Sim, é bom acompanhamento. Um bom, bom... Também assim pra comer porque tem tudo, né? Carne, queijo, legumes, né? Só misturado, falta só, nós só misturamos aqui. Abaixa um pouco, por favor. De vinagre de tinto com vinagre de álcool, tá? Vocês fazem ao gosto, né? Que isso pra vocês não chega, coloca mais, tá? E também... Abaixa um pouquinho, por favor. Sal. Ao gosto também. Coloca bastante porque eu vou misturar, tá? Um pouquinho de pimenta preta, pimenta do reino que vocês têm, tá? Uhum. E claro, um azeite de oliva extra virgem. Que ele vai dar aquela coisa mais molhadinha, liga, né? Sim. E vai estaltar o sabor ainda mais, tá? Verdade. E agora tudo misturar e deixa pra uma horinha assim parado, pra os sabores podem se misturar bem direitinho. Tá bom, pessoal? Não esquecem que comidas que encantam também tem Instagram e também tem Facebook, que vocês fazem uma receitinha minha ou uma outra receita em casa, ou tem talvez alguma sugestão, né? Se adicionou lá, me segue lá nesses canais e escreve pra mim. Eu vou com certeza responder pra vocês. E eu vou sempre também antecipar lá uns fotinhos das futuras receitas, tá? Então, logo, logo vamos chegar com a apresentação final. Aqui a apresentação final do nosso salário de arroz super refrescante, super gostoso. E, como eu falei, sempre que eu levo em umas festinhas assim, né? A gente às vezes leva alguma coisa junto, as mulheres adoram isso. Eu não sei porquê, porquê eles acham arroz e maçã, eles ficam mais magro ou uma coisa assim. Eu não sei, tu é mulher também, porquê tu gosta tanto desse salário? Ah, é refrescante. É refrescante. Então, por causa disso. Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Por favor, deixa seu like, faz seu comentário. E se inscreve no nosso canal. Até na próxima. Tchau, tchau!